Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. O que é isso? Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram, arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, toda quarta-feira às 20h21min, onde eu entro ao vivo, recebo perguntas das pessoas que estão comigo ali ao vivo, e o meu objetivo é ajudar essas pessoas a sair desse mundo da confusão, esse mundo das notícias, esse mundo da dependência de informação, de ficar olhando o gráfico para ver o que será que vai subir, para onde será que vai a taxa selic, para onde será que vai a inflação, tirar dessa escravidão, dessa dependência que só te faz ficar confuso, perdido, inseguro, ansioso ao investir e não te dar o que importa, que é resultado, tá? Então, vamos lá, se você não participou dessa consultoria gratuita, você pode participar na próxima, no meu Instagram, quarta-feira, 20h21. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Como eu faço para investir em dólar sem ter que abrir conta em corretoras de fora, em corretoras em outros países? Então, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa diferenciar as coisas, tá? Investir em dólar significa investir na moeda, no dólar em si. Não significa investir em ativos dolarizados. O que é isso? Vamos só dividir as coisas, tá? Investir em dólar é o quê? Eu investir na moeda em si, puramente. Poxa, eu preciso ter uma conta em uma corretora americana, por exemplo, para fazer isso? Não. Eu posso fazer por meio de corretoras aqui no Brasil, tá? Posso fazer isso por meio de contratos futuros na Bolsa, posso fazer isso por meio de fundos de investimento cambiais, e aí eu tenho que saber separar o joio do trigo. Eu tenho que ver quais fundos valem a pena, a política de investimento daquele fundo, quais taxas eu vou pagar, e aí pode fazer sentido, pode não fazer sentido para mim, tá? Aí, se eu quero investir em algum investimento atrelado ao dólar, que tem alguma influência, alguma ligação com o dólar, aí talvez eu tenha que abrir uma conta em corretora no exterior, talvez não. A gente também consegue investir nesse tipo de investimento aqui, direto das corretoras do Brasil. tem seus riscos, tem suas peculiaridades, tem questão de tributação para sucessão, tem várias diferenças, tá? Mas, basicamente, eu não invisto em nada em dólar que não seja o próprio dólar puro. O que é o dólar puro? Eu investi na própria moeda, porque é esse investimento que, combinado com os outros investimentos do método investidor sempre em alta, que me fazem realmente estar sempre em alta, que me fazem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, tá? Até nos últimos tempos eu fiz uma live onde eu respondi justamente isso, né? Por que, Vinícius, cargas d'água, todo mundo fala, virou febre, virou modinho investir em ações americanas? Por que você não investe um centavo em ações americanas? E eu fiz, acho que deu uma hora e doze de live, se eu não me engano. Eu sei o horário mais ou menos exato, porque eu compartilhei ontem com um aluno. Ele me fez essa pergunta e eu compartilhei com ele o link dessa live. Tá no meu canal no YouTube, tá postado lá, tá? Mas, basicamente, como que eu faço pra investir em dólar sem ter que abrir conta em corretoras no exterior? Eu posso investir diretamente daqui, ou por contratos futuros na Bolsa, o que eu não considero a melhor alternativa, ou eu posso fazer também por meio de fundos de investimentos cambiais. Aí eu tenho que analisar a política de investimento e eu tenho que ver a taxa que eu vou pagar. Tem alguns fundos que cobram 20 vezes a taxa de outros, então tem que separar bem o joio do trigo pra isso. Olá, Vinícius. Quais as opções de investimento em dólar, além de fundo, e qual a porcentagem? Eu acabei de falar sobre as opções de investimento em dólar um pouquinho, alguns minutos atrás aqui, tá? Agora, quanto por cento eu devo investir em dólar? A tua pergunta aqui é ótima. E o que acontece? Vamos entender, primeiro, por que investir em dólar, né? O que é o dólar? O dólar, ele é um tipo de investimento que ele tem uma característica de antiação. O que é uma antiação? Uma antiação é um investimento que se valoriza quando as ações caem, tá? Mas não se valoriza a mesma coisa, porque se valorizasse a mesma coisa, eu ia estar no 0x0, ia perder de um lado, ia ganhar no outro e ia ficar sempre no 0x0. As antiações, elas se valorizam duas, três vezes ou mais vezes do que a queda das ações quando elas caem. E vice-versa, quando as ações sobem, elas se valorizam duas vezes, três vezes, quatro vezes ou mais do que a queda das antiações. Só aí a gente já conseguiria ter rentabilidade. Só se expondo assim. Mas a gente consegue potencializar muito isso usando todas as outras técnicas do método, né? E quanto que eu tenho que investir em dólar pra funcionar e eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Depende. Pensa no seguinte, ó. Se eu tô investindo numa antiação, eu preciso entender como eu tenho que investir em ação. Ou seja, se eu tenho antiações, eu preciso saber como eu tô investindo nas ações. Então, a depender se... Da forma como você tá investindo em ações, é um percentual diferente que você tem que investir em antiações, como o dólar. Então, o teu investimento no dólar depende do teu investimento em ações. Que tipo de ação você investe? São empresas grandes e empresas pequenas? São... Como que você diversifica? Em quais setores você tá investindo? Empresas grandes e pequenas, elas têm um comportamento diferente, tá? As empresas grandes, elas têm um tipo de volatilidade, um tipo de oscilação de preço. As empresas pequenas têm um outro tipo. As empresas do setor, por exemplo, de commodities, têm um nível de mudança de preço. As empresas do setor mais calmo, o tipo de distribuição da energia, têm um outro tipo de comportamento dos preços. E, além disso, tamanho, diversificação. Eu preciso ver quanto por cento do meu dinheiro tá investido em ações. Como que tá a estrutura da minha carteira como um todo. Eu tenho que ver quais são os meus objetivos, quanto tem que ter de rentabilidade, qual o meu perfil, quanto que eu tolero de risco no curto prazo. Então, todas essas variáveis, elas interferem no quanto você tem que investir em antiações, seja o dólar, seja em um outro tipo de antiação, entende? Então, eu sei que a resposta que você espera é um número. Que eu te diga assim, investe tanto por cento em dólar que vai dar certo. É que depende de todo o resto. Então, seria assim, irresponsabilidade e imaturidade minha te dar um número. Porque eu sei que você pode perder dinheiro se eu te falar um número simples aqui sem você entender todo o restante do processo. Entende? Então, resposta pra isso. Quanto por cento tem que investir em dólar? Depende de como você investe em ações, tipos de ações, diversificação, setores, tamanho das empresas, atrela isso a fundos imobiliários também, teus objetivos, teu perfil. E aí, é por isso que uma carteira de investimentos, ela é sob medida. Não existe negócio assim, uma carteira de investimentos melhor pra todo mundo. Se você seguir a minha carteira de investimentos, basicamente você vai alcançar os meus objetivos, não os teus. Você tem que entender, dominar o processo pra montar a tua própria magar, que é essa máquina, MD Magar é a máquina, que é a tua carteira de investimentos, a tua combinação de investimentos, que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, na velocidade que você precisa, respeitando os teus prazos, respeitando o teu estômago, pra você também dormir em paz. Porque não adianta nada ter rentabilidade e dormir igual um carrasco todo dia, porque tá sempre lendo notícias, sempre nervoso, preocupado, inseguro, será que eu tô fazendo a coisa certa? Não, esse negócio tem que ser sob medida pra você. Então varia com base em tudo isso, tá? Tô querendo investir, já abri minha conta na financeira, acredito que seja na corretora. Prefixado ou IPCA, o que me sugere? Vamos lá então. Tô querendo investir, já abri minha conta na corretora de valores, acredito que seja isso, e aí você tá falando aqui de investimento em títulos públicos. E aí existe o tesouro prefixado e o tesouro IPCA+, são dois tipos de títulos públicos, tá? O que que você me sugere? Vinícius, o que que você tá falando de título público? Você não fala sobre investimento na Bolsa? Gente, dentro? Talvez você saiba, talvez não, mas tem como ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa, investindo em títulos públicos. Tem como ganhar 50% em um ano, em pouco mais de um ano, investindo na renda fixa, inclusive agora, nesses períodos. Eu tenho alunos, por exemplo, que ano passado, em dois meses, estavam ganhando 15%, estavam ganhando 18%, outros 11% na renda fixa. Então, sabendo investir na renda fixa, dá pra ter uma rentabilidade interessantíssima, tá? E tem renda fixa dentro da Magar, que é a estrutura de investimento que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, tá? E aí vem a pergunta aqui da Jane. Onde que é melhor investir? Em qual tipo de título? Prefixado ou IPCA+, aí vai depender de alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, o teu objetivo, né? Pra investimento em renda fixa, em investimentos mais conservadores, individualmente, a longo prazo, não existe nenhum título que seja melhor que o tesouro IPCA+. Então, se o teu foco tá em investir com prazo de 5 anos ou mais, sem dúvidas, é o tesouro IPCA+, tá? E não o prefixado. Até falar algo assim, no tesouro prefixado, dificilmente eu invisto. É bem raro. E quando eu invisto, é uma parte bem pequena do meu dinheiro. Bem pequena mesmo. E você vai entender o porquê disso, tá? Vamos lá. O tesouro IPCA+, qual é o tipo de rentabilidade que ele me dá? O que significa isso? Tesouro IPCA+, título público? Mastiga isso pra mim, Vinícius. Deixa comigo. Eu vou traduzir isso aqui do financeiro pro português. Vamos lá. O tesouro IPCA+, ele é um tipo de título público. O que é o título público? Nada mais é do que um empréstimo que a gente faz pro governo federal. O governo federal, tanto no Brasil, quanto em qualquer país, ele não consegue pagar as suas próprias contas com o dinheiro que ele tem. Ele não consegue. Ele precisa pegar dinheiro prestado com investidores pra que ele consiga pagar todas as contas. Isso é em qualquer país do planeta Terra, tá? Aí, a gente consegue emprestar dinheiro pro governo federal e ele nos paga uma certa taxa de rentabilidade. Ele nos paga um certo juro, tá? É o empréstimo ao contrário. Imagina que é você indo no banco pedir um empréstimo. Nesse caso, o título público é a gente, é o governo pedindo empréstimo pra gente. A gente prestando dinheiro pro governo, ele nos paga uma certa taxa de rentabilidade. Aí, existem três tipos de títulos públicos, tá? Um deles é esse tesouro IPCA+. Outro deles é o tesouro pré-fixado. Outro deles é o tesouro Selic. Eu vou explicar esses dois aqui, o pré-fixado e o IPCA+. Um que eu gosto muito e o que eu mais gosto e o que eu menos gosto é justamente o alvo dessa pergunta aqui. O tesouro IPCA+, por que ele é tão bom pra quem quer investir com foco no longo prazo? Pra quem quer investir por pelo menos cinco anos? Quer dizer que eu vou demorar cinco anos pra ter resultado? Não! Mas se eu quero investir com foco, se eu quero deixar o meu dinheiro investido por pelo menos cinco anos, aí faz muito sentido pra mim o tesouro IPCA+. Por quê? Vamos pensar no seguinte, eu ter 20% de rentabilidade em um ano é algo bom ou é algo ruim? A resposta certa pra essa pergunta é depende. Como assim depende? Vamos lá. O que que enriquece qualquer pessoa? É a rentabilidade que ela tem? É a quantidade de dinheiro que ela tem? Não. O que enriquece ela é o quanto ela ganha de dinheiro acima da inflação. O que é essa tal da inflação? Inflação é o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, vamos pensar no seguinte, poxa, vamos pegar, por exemplo, o ferro. O ferro, no último ano aí, ele subiu 200%. Então, se eu sou um consumidor de ferro, eu compro muito ferro, não adianta nada o meu dinheiro ter se valorizado 20% se eu tenho que pagar três vezes mais no ferro agora. Entende? E aí, existe um índice chamado IPCA. Esse índice, por isso que o nome é Tesouro IPCA. O IPCA é o índice oficial de inflação aqui do Brasil. Então, basicamente, o que que o IPCA mede? Ele mede o quanto os preços de tudo que as famílias, as pessoas consomem no dia a dia, subiu de preço com o passar do tempo. Então, por exemplo, dentro, é feita uma cesta de produtos, né, que a maioria das famílias consomem, e aí dentro entra alimentação, entra combustível, entra educação, entra gás de cozinha, entra várias coisas, tá? E aí é feita uma média para ver quanto que subiu mais ou menos o custo de vida das pessoas. Ou seja, o quanto os preços aumentaram em média. Qual é a medida que diz se eu estou enriquecendo ou não? O ganho que eu tenho acima dessa tal da inflação, acima desse tal do IPCA. Então, não adianta nada eu ter uma rentabilidade de 20% se a inflação for de 21% em um ano, por exemplo. Não adianta nada eu ter uma rentabilidade de 10% se a inflação for de 11%. Eu tenho que render acima da inflação. E a gente está passando agora por um período de inflação galopante. A gente pode ver que a meta da inflação para 2020 era 4%, para 2021 é 13,75%. O que isso significa? A meta do governo é que os preços se elevem em 3,75%, 4% no ano passado. Mas hoje, hoje, a gente está com um aumento dos preços na casa de 7% nos últimos 12 meses. Está muito longe da meta. Está um negócio que está entrando numa beira de um descontrole. Então, isso pode chegar a 10% até o fim do ano? Pode, com tranquilidade. Isso já aconteceu outras vezes na história. Quando eu invisto no Tesouro IPCA+, eu sempre tenho a rentabilidade acima da inflação. Eu tenho a rentabilidade garantida acima da inflação. Eu tenho a única certeza sobre a única coisa que importa. Que é o quê? Rentabilidade acima da inflação. Não adianta nada eu ter um super ganho se não for acima da inflação. Eu preciso ter rentabilidade acima da inflação. Eu preciso. E o único investimento que existe no Brasil que me dá essa rentabilidade acima da inflação com um nível de risco bom é o Tesouro IPCA+. Então, ele sempre vai render a inflação do ano mais um certo percentual. Hoje está na casa de 4 e pouco por cento. A inflação do ano mais 4 e pouco por cento se eu investir agora, por exemplo. Sempre vai me dar uma rentabilidade acima da inflação. Por isso que é tão bom e é tão benéfico. Porque pode ser que a gente entre num período de hiperinflação de novo, tem inflação de 10%, 15%, 20%, 50%, vai saber. A gente não consegue prever o futuro. E se eu invisto uma parte do meu dinheiro nesse tipo de investimento, no Tesouro IPCA+, eu tenho a garantia de que o meu dinheiro vai corrigir com a inflação e eu ainda vou ganhar. E eu ainda vou ganhar. Só para vocês terem uma ideia, tem a galera que adora investir só em ações. quem investiu só no Tesouro IPCA+, de 2 mil para cá, de 2002, na verdade, que é quando foi aberto o Tesouro IPCA+, para investimento de pessoa física, para cá, teve mais rentabilidade do que aquelas pessoas que investiram somente em ações. Um investimento de renda fixa. Então, assim, eu sabendo usar renda fixa, também posso potencializar bastante a minha rentabilidade. Um dos maiores mitos que existem é quanto mais risco, mais retorno. Isso é uma pura balela. Isso é uma desculpa para quem perde dinheiro. Quanto mais risco, mais retorno. Eu queria retorno, mas acabei perdendo dinheiro. Isso aí é o vitimismo, assim, no nível do 100%. E virou um jargão muito conhecido no mercado financeiro. Mito total. Tá? Então, por isso que eu gosto muito do Tesouro IPCA+. Por que que o que eu menos gosto é o Tesouro Prefixado? Porque o Tesouro Prefixado, como que funciona a rentabilidade dele? Diferente do IPCA+, que me dá a inflação mais um percentual, ou seja, eu tô blindado contra o aumento dos preços, eu vou ter um aumento no meu poder de compra, eu vou ter um enriquecimento real, não fictício, real, o Prefixado, ele rende uma taxa específica. Ele rende uma taxa, por exemplo, se eu for investir hoje, vai estar 8% ao ano, vai estar 9% ao ano, vai estar uma taxa específica. E aí, pode ser que eu olhe assim, caraca, hoje a nossa taxa Selic tá em 13 e pouco por cento, tá em 4%, tá em 12%, tá em 5%, depende do momento, e tá rendendo 9, 10% esse Tesouro Prefixado, vou investir. Só que talvez, daqui a pouco tempo, a inflação já supera esses 9, 10% e eu tô lá com o meu dinheiro investido, só que eu tô perdendo dinheiro. Por que eu tô perdendo dinheiro? Porque tudo que eu compro tá subindo 10, 15% e o meu dinheiro tá rendendo 9. Então, tem um nível de risco Tesouro Prefixado muito maior, porque ele não me garante uma rentabilidade acima da inflação. E, reforço, a única coisa que importa pra mim é a rentabilidade acima da inflação. Entende? Por isso que, onde que eu tenho que investir? Depende do teu objetivo, depende dos teus prazos, depende do planejamento que você fizer, depende de vários pontos, tá? Mas, coloca uma arma na minha cabeça e me diz, Prefixado ou IPCA? Onde que eu invisto? Sem dúvidas no IPCA. Por quê? Porque no IPCA, eu sempre tenho dinheiro meu investido lá. No Prefixado, é em raras vezes e nessas vezes eu tenho pouco dinheiro investido nesse tipo de título. Por quê? Tem um risco muito maior que não me compensa esse risco muito maior, não é compensado com uma rentabilidade tão maior assim, né? No Tesouro IPCA+, eu tenho uma boa rentabilidade e um risco muito reduzido. O menor risco que existe. Desde que eu respeite o prazo do investimento, tem uns critérios ali, mas entre os dois, eu prefiro o IPCA, tá? Conhece esse investe fácil do Bradesco? Meu salário é acreditado todo mês sem eu pedir. Hum, gente, vamos lá. Ponto de atenção importante aqui, tá? O que muitos bancos fazem, tá? Provavelmente a gente assinou isso na hora que foi abrir uma conta do banco e nem viu o que tinha lá porque é tanta folha, é tanta página. Hoje mesmo eu fui assinar um documento da minha empresa no banco e eram 25 páginas no contrato e tinha coisa que eu não estava entendendo ali, então eu pedi explicação. Muitas vezes a gente está na correria e acaba não lendo, eu sou um cara meio chato, eu leio cada linha, cada letra de cada coisa que eu assino e aí eu pedi explicação e enfim, acabei o negócio que era para ser uma assinatura de 5 minutos, demorou mais de uma hora para conseguir finalizar tudo. Mas é muita coisa, às vezes a gente não lê e está tudo bem, né? Tira a primeira pedra quem nunca assinou um negócio sem ler todas as palavras. E aí o que acontece? O que é esse investe fácil do Bradesco, tá? Isso todos os bancos têm, né? A primeira vez que eu vi isso acho que foi o ano de 2017, quando eu dava mentoria presencial ainda na época que eu estava no exército e eu dava mentoria presencial, se eu não me engano, era, lembro o nome dele sim, é um parceiraço meu, ele era médico da unidade militar do quartel onde eu servia. E aí ele me mostrou, cara, dá uma olhada aqui nesse investimento, eu não fiz esse investimento do nada, saiu meu dinheiro da conta do banco, fui investir em algum lugar e eu não sei, isso aqui é bom, é ruim, está rendendo bem e quando eu fui lá olhar aquilo rendia 30% da poupança. Então imagina assim, a poupança tem uma rentabilidade X, tá? Que é horrível, é muito baixa. Aí esse investimento automático rendia um terço disso, certo? Um terço. Se a poupança rendia isso aqui, isso aqui é minúsculo, rendia um terço, rendia menos ainda. Então o que acontece? O banco, ele automaticamente pega o teu dinheiro que está parado na conta corrente, já que está parado lá e ele automaticamente investe. Só que geralmente a taxa de rentabilidade é minúscula. Só que quando o dinheiro ele está investido, o banco ele tem a possibilidade de ele pegar e usar aquele dinheiro para outros fins que ele não poderia se não tivesse investido. Então muitas vezes tem esse investimento automático, só que na maioria das vezes é uma grande porcaria isso, em termos de rentabilidade. Então o que eu te indico? Entrou o valor na tua conta, já dá o destino correto. Vai lá, você vê onde que tem que investir, investe, mas assim, deixar lá para um investe fácil é investe pouco, é rende pouco, investe fácil, rende pouco. Não quer dizer que para eu ter maior rentabilidade vai ser difícil, longe disso. O processo é muito mais simples do que a gente imagina, é muito menos complexo do que a gente imagina. só que eu deixar nesse tipo de investimento aqui ele vai me dar uma rentabilidade minúscula, só vai dar mais benefícios para o banco que ele vai poder usar para mais finalidades, tá? Então o ideal é caiu o salário, caiu a tua renda, caiu o teu pró-labore, o que for, enfim, você já vai lá e direciona para o investimento, respeitando aquela regra de qualquer pessoa, qualquer pessoa deveria seguir, não são todas as pessoas que seguem, mas o primeiro boleto que você paga é o seu boleto, o boleto para o teu futuro, para o futuro da tua família, o boleto que vai fazer você dizer mais sim do que não para os teus sonhos e para os da tua família, ou seja, o teu investimento. Devo reanalisar meus fundos imobiliários uma vez ao ano como eu faço com as ações? Eu faço exatamente esse mesmo processo, tá? Eu só analiso as minhas ações uma vez por ano e só analiso os fundos imobiliários uma vez por ano. Eu não vejo a necessidade de eu reanalisar num período de tempo mais curto, com uma proximidade maior, com uma proximidade menor, com uma frequência maior. Por quê? Porque senão eu estou pegando um dado de curto prazo para eu tomar uma decisão de investimento, o que não faz sentido na minha cabeça. Então eu vou lá, eu analisei, decidi investir, sei que eu não consigo prever o futuro, então eu diversifico esse meu investimento. Invisto em vários fundos, em vários setores, invisto em várias ações, vários setores diferentes, a partir dali eu tenho uma diversificação que vai me proteger de qualquer cenário ruim que acontecer. E aí eu vou lá, invisto, com o passar dos meses eu aporto mais dinheiro, se eu faço aportes mensais e faço os meus rebalanceamentos, uso as técnicas do método e pronto. Mas reanalisar, eu espero fechar um ano para eu reanalisar. Tanto os fundos quanto as ações, tá, Cássio? Qual o segmento de ações para estar sempre em alta? Vamos lá, em que segmento de ações eu invisto? Nunca vai ser em um só. Sempre que você escolhe uma coisa só, você está partindo de uma premissa, você consegue fazer algo que ninguém consegue, mas você talvez acredite que exista essa possibilidade, que é prever o futuro, não tem como saber. Não tem como saber qual vai ser o melhor setor, qual vai ser o melhor setor para eu investir agora, qual vai ser o setor que vai mais se valorizar. Tem um monte de lorota que você vai ver na internet que é só para te escravizar, te tornar dependente daquelas pessoas que te dizem que fazem as projeções, que vão conseguir acertar qual o setor que vai bombar. Tudo bem, você vai ficar a vida inteira escravizado, dependente, deve ficar lendo, 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 acompanhando, e essas pessoas elas ficam mudando a previsão com base na realidade. Ao invés da realidade acompanhar a previsão, não, eles mudam a previsão sempre com base no que está acontecendo na realidade. Então o que acontece? Não existe o segmento de ações para eu estar sempre em alta. Existem vários tipos diferentes de segmento. O que é um segmento? É uma área de atuação de uma empresa. Então eu imagino o seguinte, eu posso chamar de setor, de segmento, tanto faz, tá? Lojas Renner, qual é o setor, o segmento da Lojas Renner? Vestuário, Petrobras, é petróleo, é Klabin, é celulose, é Vale, minério de ferro, é Ambev, bebidas, M dias branco, alimentos, Odontoprev, setor de saúde, e assim por diante, tem vários setores. Cada setor, cada setor, tem um, uma característica específica. Alguns setores, eles são mais previsíveis. Vamos pensar no seguinte, no setor da energia elétrica, por exemplo. Energia elétrica, pode ter a doença que tiver, pode ser só no Brasil, pode ser no mundo todo, pode chover canivete, pode chover enxofre, todo mundo precisa de energia. Então, é um setor extremamente previsível. Não vem, por exemplo, não é que nem um setor de vestuário, por exemplo. Vamos pegar uma loja que vende roupas, vestuário. Essa loja, ela é muito mais impactada durante um período em que as pessoas estão mais desempregadas, onde tem um nível de desemprego maior. Geralmente, o lucro dessa empresa cai, porque ela acaba vendendo menos, as pessoas estão com menos dinheiro no bolso. Agora, a energia as pessoas precisam igual. As pessoas conseguem poupar, diminuir, reduzir um pouco do gasto de energia. Mas também não é lá essas coisas, dá pra dar uma reduzidinha ali e deu. Não é que nem vestuário e a pessoa dizer assim, não vou mais comprar roupa, já tenho roupa, não preciso de mais, eu ficava comprando só na, só porque tinha dinheiro sobrando ali. E, enfim, tem que fazer corda gastos, não vou comprar mais roupa. É diferente o tratamento da coisa, né? Setor de alimentos é mais previsível. Por exemplo, o setor de saneamento básico é mais previsível. E aí tem esses setores mais previsíveis, tem os outros que dependem mais do crescimento da economia, como, por exemplo, o setor de vestuário e tem aqueles setores mais complexos, né? Tem alguns setores, por exemplo, de petróleo. O setor do petróleo depende, as empresas, elas não conseguem controlar o preço do produto que elas vendem. Essas empresas, pra ter lucro, elas dependem da cotação do petróleo, dependem da cotação do dólar, então, assim, é um nível de risco muito alto de investir nesse tipo de ação, desse segmento, desse setor. Se eu for pensar, por exemplo, no setor de educação, a maioria das empresas, elas dependem muito do financiamento do FIES, então, depende de ajuda governamental, então, são setores mais complexos. Se eu investir nas ações de qual setor eu vou estar sempre em alta, a pergunta está errada, tá? porque eu posso investir em qualquer um desses setores se eu souber calibrar o meu tamanho em cada setor. E cada um vai ter uma preferência individual, tem aquelas pessoas que querem ter uma maior rentabilidade no longo prazo e elas vão topar um pouco mais da oscilação no curto prazo. E elas vão calibrar, vou ter um pouco de um setor, um pouco mais desse, bem mais desse, elas vão conseguir calibrar. Agora, se eu investir só num setor, só num tipo de setor, não só num setor, só num tipo de setor e não nos outros dois, vai dar certo pra mim? Eu posso estar sempre em alta? Posso. Se eu investir só no mais arriscado, eu posso estar sempre em alta? Pode. Se eu investir só no mediano, se eu fizer um mix? Pode, tá tudo bem. Você vai fazer a escolha dos setores, nunca um só, jamais, né? Por quê? Porque você não consegue preencher o futuro? Você vai fazer a escolha mais com base no seu perfil, nos seus objetivos, no quanto você quer de rentabilidade e no quanto você tolera de oscilação, de mudança dos preços no curto prazo. Aí você vai definir. O que vai te fazer estar sempre em alta? O que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa? Não é só isso. É todo conjugado. É o investimento em ações, nas antiações, no fundo imobiliário, a prática, das técnicas, é toda a conjuntura. Não é isso que vai te fazer estar sempre em alta e não é isso que vai te impedir de estar sempre em alta, tá? Isso vai te fazer ter uma melhor ou uma pior rentabilidade em ações, mas não interfere no estar ou não sempre em alta, tá? Qual é um dos setores preferidos da maioria dos investidores? Um dos setores de ações que mais se valorizou no longo prazo na história, o setor dos bancos, o setor financeiro. E se a gente for olhar de 2020 pra cá, é um dos setores que está mais pra trás, se não o setor que está mais pra trás. As ações nem chegaram ainda no patamar próximo dos preços das ações que estavam lá no início de 2020. Ainda estão em queda de algumas trinta e poucos por cento, outras 17, outras 20, enquanto a maioria das ações já voltaram pro mesmo patamar de preço do início de 2020. Então, é um setor que ficou pra trás. Se eu olhar assim, poxa, o melhor da bolsa foi o setor financeiro e eu apostar que ele vai continuar sendo melhor é uma aposta, não é um investimento. E aí, muitas vezes, você vai quebrar a cara quando fizer uma aposta. Por quê? Porque você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Sem método vai quebrar a cara. Com método, com estratégia, com caminho, aí sim o resultado é inevitável. Então, eu não posso investir em um segmento de ações, eu preciso diversificar e eu tenho que saber selecionar isso e unir. Mas não é isso que vai me impedir de estar sempre em alta nem fazer eu estar sempre em alta. Não é a diversificação nos setores das ações. Isso vai me me dar um melhor investimento ou um pior, uma maior ou uma menor rentabilidade, especificamente no investimento em ações. Vinícius, e eu tenho que fazer débito automático da minha conta ou eu mesmo a transfiro? Débito automático para passar o dinheiro para a corretora, você mesmo pode transferir, tá? Não tem essa opção de débito automático, só se você investir por meio da corretora do banco, mas aí, geralmente, os custos são bem mais altos, a plataforma, o sistema, nem é tão amigável assim quanto nas corretoras que são independentes, mas assim, você mesma faz essa transferência. Quando você abre uma conta na corretora, você tem uma... Abriu a conta na corretora, você tem uma conta, tipo uma subconta no seu CPF que é vinculada à corretora, e aí você faz uma transferência do seu CPF para o seu CPF. Aí você manda dinheiro da sua conta bancária para a conta na corretora, e aí aparecendo lá no sistema da corretora, você consegue fazer os investimentos, mas é você quem tem que fazer esse processo, essa transferência, que vai ser aí uma vez no mês ou uma vez em cada porte que você for fazer, tá? Bom, boa noite, já investi na minha magar, show, tá com a magar montada, mas ainda resta um dinheiro no banco em CDB, eu devo declarar na declaração de imposto de renda? Deve declarar. O que a gente tem que declarar na declaração de imposto de renda, gente? A gente tem que declarar todos os bens que a gente tem, tá? Então, poxa, Vinícius, isso vai me fazer pagar mais? Não, não faz pagar, você tem que declarar, pagar é outra história, não tem nada a ver com a declaração de imposto de renda, tá? Então, todos os bens que você tem, você tem que ir lá e declarar, ó, eu tenho tanto investido em CDB, tanto investido em ações, tanto de tal empresa, tanto investido em fundo imobiliário de tal empresa, tanto investido em cada lugar, isso tudo você tem que declarar, não te faz pagar mais, mas todo teu patrimônio você tem que declarar, tá? Relembro, isso não te faz pagar mais, não entendi muito bem no nexo da queda das ações dos bancos com a diversificação da carteira atual, que eu quis exemplificar aqui com os bancos, tá gente? Eu nunca posso chutar, se eu quero investir, tá? O que que significa investir? Vamos dar um passinho pra trás. Investir é fazer o teu dinheiro trabalhar por ti, tá? É você conseguir romper o ciclo de eu preciso dedicar tempo pra gerar dinheiro. Quando você investe, você não dedica tempo pra gerar dinheiro. Você faz o teu dinheiro trabalhar por ti e ele vai gerar mais dinheiro. Essa é a lógica do investimento, tá? Quando você investe nas ações de um setor só, você escolhe um segmento, um setor de ações e investe só naquele setor, o que acontece? Você tá apostando, você não tá investindo. Por quê? Porque pode dar certo como pode dar errado, aquele setor pode ser fortemente impactado. Vou dar um exemplo. Em 2021, em março de 2021, o governo tá aumentando a CSRL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dos Bancos de 20% pra 23%, certo? Então, todos os bancos, todas as ações daquele mesmo setor foram impactadas. Esse é um dos motivos possíveis pelo qual as ações, pelos quais as ações estão em queda ainda, desde o início de 2020 e não conseguiram se reerguer. Quando eu escolho só um setor, pode ser o mais famoso da Bolsa, como é o dos bancos, por exemplo. quando eu escolho um setor de ações pra eu investir, eu tô apostando. Eu tô indo lá e jogando no totobola, tô indo lá e jogando na mega cena. Se der, deu. Se não der, não deu. E aí, eu tô apostando, eu não tô investindo. Quando que eu tô investindo? Quando que eu chego num estágio maduro de investimento, que é do investidor sempre em alta? Quando, independente do cenário, eu consigo ter resultado. Não importa se um setor ficou pra trás ou não, não importa se as ações estão subindo ou se estão caindo, não importa o que tá acontecendo. O meu dinheiro tá permanentemente trabalhando por mim. E quando que eu consigo fazer isso? O primeiro passo é eu não apostar. Eu não pegar e pensar qual foi o melhor setor da Bolsa nos últimos tempos. Eu investi nele só porque ele foi o melhor no passado. Ou qual que estão falando por aí que vai ser o melhor setor. Eu preciso me eximir dessa aposta. Eu preciso entender como eu faço pra eu fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Ponto. Aí eu tenho que focar. E uma das coisas que eu tenho que fazer é diversificar em setores. O que eu comentei dos bancos é muita gente investe muito dinheiro em bancos porque simplesmente é um setor que é muito famoso por já ter tido uma ótima rentabilidade, historicamente tem uma boa rentabilidade, só que há dois anos, há um ano e meio, tá parado, tá ali naquele lugar. Não quer dizer que não deva investir. Eu tenho ações de bancos, mas eu não tenho ações só de bancos. Entende? Porque se eu tiver só de bancos, eu tô parado. Eu já poderia estar ganhando dinheiro pra colocar isso pra multiplicar ainda mais pra mim. Mas eu resolvi ficar só nos bancos. Então, eu preciso diversificar. A diversificação, além de diminuir meu risco, aumenta minha rentabilidade se bem feita. Certo? Qual foi o nexo da queda das ações dos bancos com a diversificação atual? Simplesmente, eu não posso investir só em um tipo de setor, senão eu tô apostando, eu não tô investindo. E se eu apostar, eu nunca vou conseguir me libertar. Porque todo mundo tá na busca por uma coisa só, liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, vários tipos de liberdade. E quando você aposta, você é mais um trabalho. Você tem o trabalho de pensar no que você vai apostar da próxima vez. E você vai perder dinheiro várias vezes no caminho. O processo de investimento é um processo semi-automático. O meu dinheiro trabalha por mim. Eu só faço a manutenção da máquina. Imagina que você tem uma indústria, que você tem uma... Uma indústria que faz produção de... Sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa agora. Produção de celulares. Não, produção de controle remoto de ar-condicionado. Essa é a sua produção. A máquina, tem uma máquina que faz todo esse processo, tá? Dentro aqui tem a parte metálica que ela é colada, ela é soldada com a outra parte metálica, ela vai numa esteira, vai pra outra máquina que coloca, que acopla aqui essa parte do visor, vai em outra máquina que coloca o plástico em cima e embaixo e antes coloca os botões e pronto, sai o negócio prontinho lá no outro lado da esteira, tá? Quando você tá investindo, é isso. O teu dinheiro, ele faz todo esse processo de multiplicação. Entra um pouco de dinheiro e sai mais dinheiro. Quando você tá fabricando esse controle, entram os componentes e sai o controle pronto. Agora, de tempos em tempos, você tem que fazer uma manutenção nessa máquina. Tem que fazer a manutenção preventiva da máquina, tem que ver se ela tá funcionando bem, tem que ver se não tá com nenhum problema, tem que ver se não tem que trocar óleo, tem que ver se não tem que fazer alguma coisa no sistema ali. Enfim, você tem que fazer uma manutenção, um retoque, pra que ela continue trabalhando por ti. Um retoque é algo fino, é algo pequeno, é uma verificação, é um ajuste, não é uma nova aposta, não é um começar do zero. O processo de investir é esse, eu preciso montar minha magar, pra eu estar sempre em alta, pra eu lucrar nas altas caixas da bolsa, eu monto a minha carteira de investimentos. Ela que vai me fazer lucrar. Eu não consigo prever o futuro, eu já não vivo mais, eu tenho maturidade, eu sou adulto, não estamos falando com criança aqui, a gente não enxerga mais unicórnios, o mundo não é cor de rosa, o mundo é como é, a realidade. Eu não consigo prever o futuro, então eu me armo pra eu ter rentabilidade independente do que acontecer. E aí, de tempos em tempos, eu faço a manutenção dessa máquina, eu aperto o parafuso, eu vou lá, troco o óleo, verifico o sistema, enfim, e deu. E por mais um longo período de tempo, essa máquina vai trabalhar por mim. Eu vou lá, faço mais uma manutençãozinha, e assim por diante, o processo vai sendo repetido. Mas eu não tô ali pra gerar aquele dinheiro. É o dinheiro que gera mais dinheiro pra mim. Entende? Isso é investir. Se eu investir num setor só, eu não tô investindo. Na real, eu tô apostando. E eu acho que eu tô investindo. Se a empresa onde eu investir é vendida, como ficam as ações? Vamos lá. Tem alguns tipos de ações, tá? Mas quando uma empresa, ela tem ações na bolsa, e o controle dela é vendido, ou seja, outro, tem um outro acionista que vai ter a maior parte das ações, vai ter um novo controlador, que é quem tem a maior parte das ações, o que acontece? Pra quem já tem ações e tem algo chamado tag-along, é oferecido pra essa pessoa um valor semelhante, que aí vai depender da ação, vai depender de quanto é o tag-along dessa ação, vai ser oferecido pra essa pessoa se ela quer vender as suas ações àquele mesmo preço que o novo controlador pagou, ou a um preço próximo, 90% daquele valor, 80%. E o investidor ele vai ter que tomar a decisão se ele vai lá e vende as suas ações pra aquele valor ou se ele continua com as suas ações, tá? E aí vai depender, isso vai variar de empresa pra empresa, mas ele vai ter que tomar essa decisão no momento em que o controle for vendido, ou seja, a maior parte das ações forem vendidas, não é no momento em que simplesmente chegou, por exemplo, um fundo de investimento e comprou 6% das ações e é divulgado, as empresas tem que divulgar um fato relevante que é um documento que diz, ó, tal pessoa, tal fundo de investimento comprou tanto por cento das ações da empresa, isso é, tem que fazer, isso é regra, tá? Mas isso não muda o controle, então eu não tenho preocupação nenhuma com isso, tá? Então o que vai acontecer e aí vai variar da empresa pra empresa, essa questão do tag along vai ser oferecido pra mim, eu tenho que tomar uma decisão, se eu vou vender minhas ações ou se eu quero continuar com as minhas ações, com as ações daquela empresa que na verdade são minhas, né? Opção coberta é um bom investimento? Talvez você esteja falando sobre venda coberta que você usa opção. O que acontece? Essa estratégia de venda coberta que usa opções, né? Que são derivativos, não são nem ativos, são investimentos sintéticos, são investimentos atrelados a esses ativos, algo que é real, que existe, o que acontece? Ele diminui o teu potencial de rentabilidade, você acaba ficando travado e o que eu não preciso na hora de investir na bolsa é ficar travado. O que algumas pessoas fazem, essa estratégia de venda coberta é pra elas conseguirem diminuir um pouco do risco dos seus investimentos. Agora, se eu sei que tá sempre em alta, se eu sei lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não tem porquê eu diminuir o meu potencial de rentabilidade. Na minha visão isso é um retrocesso, na minha visão eu vejo assim, eu tenho um potencial, é a mesma coisa que você pegar uma Ferrari e andar só em primeira. Você tem um potencial de acelerar pra caramba, mas você anda só em primeira. Entende? Eu pego o freio de mão e puxo e eu não deixo ir numa maior velocidade. Por quê? Porque eu tô com medo de passar pelas quedas. Só que eu já tô protegido, eu já tô blindado porque eu tenho as antiações que vão me proteger a combinação como um todo, tá? Então, eu não preciso disso pra ferrar minha rentabilidade. Eu consigo me blindar e ainda potencializar minha rentabilidade. A partir de qual valor eu consigo investir em dólar? Dá pra investir em dólar a partir de 100 reais hoje. se eu não me engano na Rico, na corretora Rico tem um fundo cambial que o investimento mínimo é 100 reais. Eu acredito que é o fundo cambial com o menor investimento mínimo que existe no Brasil hoje, tá? Então, a partir de 100 reais você já consegue investir em dólar. Não, Magar, a hipótese de investimento em imóveis sim, de uma forma otimizada e muito mais rentável do que o imóvel físico. Mas sim, inclusive é bom a depender da forma que você for investir. Qual a melhor forma de investir em ouro e investir em dólar? Bom, eu faço por meio de fundos de investimento passivos. O que são fundos de investimento passivos? São aqueles fundos em que o objetivo de quem está lá investindo não é superar uma rentabilidade específica, é acompanhar. Geralmente, os fundos de investimento ativos que buscam superar uma rentabilidade X, eles acabam tendo uma rentabilidade abaixo dessa média que eles buscam superar. Então, eu usando fundos de investimento passivo como uma estratégia específica, olhando bem a política de investimento, tendo baixas taxas de administração, é o que hoje é mais eficiente. O que é mais eficiente? Eu tenho a rentabilidade do investimento em si, do ouro, do dólar, e eu pago a menor taxa possível, eu pago o menor imposto possível, então é dessa maneira que eu invisto hoje. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, tirou várias dúvidas que você tinha, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem aquele negócio todo, curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Aperta aqui, porque assim as redes sociais divulgam isso para mais pessoas e assim a gente consegue ajudar mais gente. E você também pode fazer isso, pega, compartilha direto com essas pessoas, tá? manda para os seus amigos nas redes sociais, no WhatsApp, grupos do WhatsApp, não sei, manda para as pessoas que querem investir com clareza, sabendo o que tem que ser feito e que você sabe que gostariam de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? Não deixa essa live morrer aqui. Combinado? Se você ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius, toda quarta, 20 e 21, assim vai ser na próxima, a gente tem uma nova consultoria gratuita e você pode estar ao vivo comigo, eu vou tirar as suas dúvidas também. Te vejo lá, um forte abraço e até mais.